Olá povo roxo deste mundo cinza, eu sou o Leandro e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal, canal Coro de Roxo E neste vídeo nós vamos ver os 10 melhores episódios de Monster High, na minha opinião Você pode concordar ou você pode escodar, mas aqui é a minha opinião e estes são para mim os melhores 10 episódios de toda Monster High Quer dizer, não toda, mas só Lembrando que eles são inteiramente a minha opinião, você pode realmente deixar aqui embaixo a sua, eu vou adorar que você faça isso Mas aqui é a minha opinião e é claro que tem muito mais episódios do que esse, mas aqui eu só escolhi 10 e dei este título Então vamos logo à lista Primeiro episódio, um dia de morcego Bom, este aqui se passa justamente com as três, a Frankenstein, Claudinho Wolf e a Draculaura E a Frank e a Claudinho descobrem que os vampiros podem virar morcegos, assumir uma forma de morcego E é claro que eles pedem para a Draculaura virar um E aí nós descobrimos que a Draculaura na verdade é uma vampira até que bastante inútil Afinal de contas ela não bebe sangue, ou seja, ela é vegetariana Ela desmaia quando bebe sangue e quando bebe carne E a Enoch também não vira um morcego Caramba filho, não dá para te ajudar assim né Mas é claro que no futuro a gente sabe o porquê Mas de que maneira o foco é, ela não consegue virar um Então ela sai correndo disso E é claro que aparece um morcego que assume o lugar dela durante o dia E na verdade é bem legal você ver aquele morcego Que ou ele é um morcego super gênio Ou ele é um ótimo, ou ele é realmente ótimo em chutes Do tipo que faz você ter muita inveja Você foi o máximo da classe inteira, você foi a única que tirou o ar Nossa, você arrasou Segundo episódio, jogo de queimada Bom, este aqui queimbrira é agulha e eu amo agulha como vocês bem sabem Mas enfim, este aqui é... Todos eles estão lá no ginásio, lá nas quadras jogando queimada Os capitães dos dois times excluem os alunos zumbis Porque os alunos zumbis eles têm peças e reflexos São muito lentos, não sabem fazer nada O que é justo, cruel, mas justo Fazer um jogo também E é claro que a agulha, toda a nossa defensora dos direitos zumbis Ela vai lá e fala que aquilo é um... Bom, fala entre aspas que aquilo é um absurdo Então vai lá e faz uma aposta com os capitães E é claro que ela vem se mostrando que ela é super absolutamente genial É uma personagem maravilhosa E é muito bom você ver o Manny levando uma bolada na cara Mas ele cresce depois com você Zumbis são terríveis jogando queimada Olha só Terceiro episódio, casa dos Wolf Bom, neste aqui se passa na casa dos três irmãos Claude, Claude e Raulinho E nós conhecemos, temos uma pequena visão do que é o dia a dia dos três irmãos E bom, mas só aqui neste episódio O Claude quer sair com seus amigos Só que ele tem que fazer, em primeiro lugar, os seus deveres de casa Lavar louça, botar grama e por aí vai É claro que ele não quer fazer isso Então ele decide enganar as suas duas irmãs Que estão sempre brigando por sinal A poder fazer as lições dele Quem nunca? E o bom, o melhor desse episódio pra mim É que ele, eu realmente como irmão Mas ela já fez isso com a minha irmã E por sinal, ela também já fez isso comigo Ei, mana, você viu a Raulinho? Por quê? Ela pegou alguma coisa minha que eu ainda não percebi? Não, eu só tava querendo umas dicas Afinal, todo mundo aqui sabe que ninguém lava roupa como ela Até parece! Ela não é a melhor! Ela disse que era Eu mostro pra ela! Quarto episódio, a história de Toralaya Bom, neste aqui, quem narra essa história é a Spectra E ela faz nem que uma matéria investigativa sobre todo o passado da Toralaya Desde a infância pra adolescência e por aí vai Então, neste aqui, é tão bom que eu não vou dar spoilers Eu amo esse episódio, ele é incrível E foi nesse episódio que eu comecei realmente a gostar da Toralaya Porque até então era só um personagem que eu detestava E quase todo mundo também sabe, acho eu Mas ainda assim, Toralaya hoje é uma das minhas Ela é hoje uma das minhas personagens preferidas E esse episódio aqui, ele é incrível Sem spoilers, assistam ele Quem é Toralaya? Talvez? Nunca saibamos com certeza Este foi... Monster High! Histórias Verdadeiras de Monstros E aí, o que você achou? Você tá brincando? Eu adorei... Quinto episódio, o Substituto Bom, este aqui, era pra ser mais um dia normal na escola Monster High Mas, numa das aulas, descobre que a professora não vai poder vir Por alguma coisa que não foi bem esclarecida Mas, já como for, ela manda um substituto Para poder dar no lugar dela E, contra todas as expectativas, esse substituto é um Norm Que eu acho esse nome um super idiota Mas, de qualquer maneira, ele é um Norm E, por sinal, é um bem babaca também Perguntei todos, chegou lá Chama ele todos eles de esquisitos De uma forma bem negativa Mas, é muito legal ver esse nome se dando muito mal nessa história Eu sou autoridade aqui! Tire esses óculos de sol da minha sala! Cara, você não quer que eu faça isso? Ou eu insisto! Lá vai! Ok! Como quiser! Sexto episódio, Jogos do Denial Bom, este aqui é o seguinte É uma festa do pijama na casa da Claire Com a E, por sinal De qualquer forma, eles vão lá jogar um jogo chamado Gágulas e Gárgulas Alguma coisa assim É um jogo de tabuleiro e de cartas e por aí vai De qualquer forma E a Cleo sempre ganha Como sempre Mas aí a Ebi descobre que ela só ganha Porque as minas deixam ela ganhar Sempre Para que a Cleo dê o xiriki E, é claro que a Ebi Com toda a sua sabedoria de Edo e Himalaia Ela fala que não, gente Um jogo é para você jogar e ganhar ou perder E se divertir Então, ela vai falar aí de fato Ganhar da Cleo E, por que o que possa parecer E foi para mim A Cleo não está um xiriki Na verdade, ela mostrou Que é uma ótima vencedora Uma ótima perdedora Uma peça vencedora Mas uma ótima perdedora Adoramos Gárgula para Gárgula Mas Cleo é super competitiva A melhor jogada é deixar a Cleo ganhar O que adianta jogar um jogo Se deixa ela ganhar? Sete episódio Vênus Mike Fight Trap Bom, este aqui é sobre a Vênus Obviamente, que é uma personagem Maravilhosamente linda Mas, ainda assim Para quem não conhece a Vênus Ela é um monstro planta Ou seja, ela tem uma conexão especial Com a natureza Com as plantas em geral Ou seja, ela é aquela Aventa e a chata do colégio O que tudo bem você ser Só não seja chato, por favor, tá? Este episódio é mais para poder dizer Quem realmente ela é E isso inclui Sobre sua habilidade super legal E muito especial Que chama de poder de persuasão Ou seja, ela pode totalmente Encantar os outros A fazer o que ela quer É uma espécie de hipnose Só que com um feromônio Ou um pólen especial Ou sei lá Ela tem a gente poder De encantar os outros Mas ela só usa Em ocasiões especiais Ou seja, para poder Fazer alguém ser uma mentalista Ou seja, pegar o lixo do chão E jogar na lixeira correta Basicamente para isso Que ela usa o seu poder Ei, não seja um perdedor Seja um reciclador Lixo orgânico Plástico Latas devem separar Se escolher o cesto certo Todos vão ganhar Hum Isso dá muito trabalho Oitavo episódio Jane Borio Bom, este aqui na realidade É quase que um É quase que um mini especial Deixo aqui Temos a Jane Borio Que é a nova estudante Em Monster High Só que ela ainda não está acostumada Realmente a ter contato Com outros monstros Ou outras pessoas Ou enfim Ela sempre viveu sozinha Então ela é muito tímida E muito nervosa Para poder realmente Falar com os outros Então ela decide Se esconder por enquanto Tipo estudar o local Se preparar Para poder falar Com as outras pessoas Então ela se esconde Nas catacumbas do colégio Onde nós ficamos sabendo Que na verdade Os mascotes De todas as monstrinhas E monstrinhos lá Se escondem também ali Mas eles fazem isso Para poder secretamente Ajudar as suas donas Do dia a dia normal mesmo Ou seja Se elas tiveram um bom dia Realmente É porque eles ajudaram Ela Sem ela saberem O que é bem legal Desculpe Mas vocês quase me mataram De susto 9º Episódio Jogos Torrelai Quer dizer Esse é o título Que eu dei aqui Bom, neste aqui De novo Nós temos a Torrelai Como sendo a principal E como você já sabe Torrelai É uma personagem Que cresce em você Com o tempo E esse episódio aqui É maravilhoso Para isso acontecer Bom, neste aqui Os times de Monster High Esportes Estão sendo zoados Pelos outros times Dos outros colégios Que porque na verdade Monster High É bem ruim mesmo Mas ainda assim Então, só que Torrelai Mostrando todo o seu Espírito estudantil Que nós nunca pensamos Que ela teria Realmente decide Defender o seu time E na verdade Realmente lutar por ele E nós vemos Este lado dela Muito bom Muito incrível Maravilhoso Esse episódio Torrelai Finalmente Mas não menos importante O décimo episódio É o novo aluno O Raider Alguma coisa assim Mas enfim Então Tem esse novo Tem esse novo aluno Que é o Raider Ou o Raider Ele está chegando em Monster High E pelo blog dele Ele parece ser um cara Super fã de esportes Adrenalinas E coisa e tal Isso é uma geria Entretanto O que Monster High Não esperava É que ele também Era um cadeirante Que Bom, já deu para entender O episódio Ele é super importante Ele justamente fala sobre isso Só porque uma pessoa Ela tem uma deficiência física Não quer dizer Que ela possa fazer certas coisas Como ele bem falou Ele deixou muito O tricidor Deixou isso muito bem explicado De uma forma maravilhosamente divertida Por sinal O Raider Ele é super legal E tem o boneco mais legal também Eu prometo Se eu precisar de ajuda Eu peço Beleza? Tá E é Eu preciso que ajudem numa coisa Podem colocar fogo Nas minhas rodas Eu quero tentar o salto de novo E essa foi a nossa lista De 10 melhores episódios De Monster High É claro Que você pode concordar E você pode discordar Eu vou adorar Que você faça isso Então já escreva aqui embaixo Quais os 10 melhores episódios Na sua opinião Quem sabe Não faça uma parte 2 Com os seus episódios Que você deixar aqui embaixo Eu vou adorar fazer isso E já que você já está aqui embaixo É claro Se inscreva no canal Compartilhe este vídeo Deixe o seu joinha Isso é muito importante E é claro Como já dizia um grande homem É um adeus Que me prende O de Bye My Friend